Música 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 Não, não é de repente. Para não poder falar de maneira a partir. Vraiment? Sim. Fique calmo, muda o coração. Você está dizendo que você está em casa. Não precisa de uma evangelização para falar. Para reconhecer a Deus e aprender a dar. Mas suspende! Você não pode perder a minha cabeça. Porque eu não posso fazer a minha cabeça. No dia, dia e dia, você está na cama e ela disse que ia ser a minha cabeça. Isso é uma pessoa que você está me atrapando. Esse problema é a quebra. Não, não, não! Se eu fizer uma doença, se vocês podem me ajudar a jogar vocês. Eu posso compreender que elas estão fazendo mal? Não, não. Agora vamos lá. Você vai lá. Não, não. Não! Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Não, não. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Não sei se sentir bem, não sei se sentir. A mim sempre é eu e a senha e a senha. Depois da mãe já a mãe. Não sei se sentir mais não sei se sentir. A mim sempre não sei se sentir. Não sei se sentir. Feste tudo mesmo! Não sei se falar pra cá. Não sei se sentir. Olha só, tranquilo. Você vive com sua placa. Criou, souffrou. Imagine que se fosse, não era assim. A gente não pode ter se relacionado com o pai. Não precisa serlayado em qualquer tipo. Não existe na vida, se deve viver juntos. Não compreva-me. É isso que não era para fazer pra mim. Não tem problema. E eu só preciso fazer um bambuco de chocolate. Então eu vou ter inteiro, não vou ter as coisas. Não tem problema. Mas isso é um problema. Eu vou andar lá no salão ou porque eu não motor. Para isso. Não perdi, não perdi! Não perdi, não perdi! Não perdi! Não perdi, não perdi. Fez, perdi, não perdi! Se chama da Saryana aqui em todos os seus. Se chama da Saryana? Se chama de Saryana. Não perdi a Saryana para fazer uma grande boa coisa. Porque Saryana tem um disco. Tem uma coisa com rapidly. Não, não perdi a Saryana. Esses são as suas pessoas! E o que significa a luz? É como uma luz? A elite, a têné? A léve Porque até agora O que ailedor do que essa aeira O que a ligação dos pais Pode-te ficar em bedeutet Seu que não é afrolar São problemas Não há problema Agora estou russa Pode-te Hoje você já sabe o que a matéria Nós vamos fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok? Sim. Pastor, meu Deus. Não é muito mal para a graça de Deus. Sim, você não passa. Você não tem esse assaio aqui? Não, não é isso. Eu não sei. Sou esse café que você vai fazer isso. E a gente se ver que o assaio aqui é diferente. Eu sempre falo com minha irmão e eu falo em um todo, mas eu falo que é um bom, ou eu falo para ele. Ou eu falo que o menino vai fazer isso, então... Eu falo que isso é um assaio aqui. Eu falo que está obrigado. Toda a maneira muito. Está tudo certo para vocês. Então ele vai colocar a mão de mão dele. Ok 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 ok. Oh! Fui coucou. Isso é o último. E o espoir que eu vá na próxima. Não vou deixar de insurro a mão do meu lado. Porque você pode fazer essa a reunião. A gente não consegue cuidar da veste. A gente não consegue cuidar da veste. Porque normalmente quando você vai na rua. E eu vou fazer uma das mãos para me virar pela mão. Para eu ficar com a batida. Ele estava comendo assim. Quando eu morrido com ele, ela não ia me sentar. Ela sentiu o seu tempo. Ela não tinha maisia. Não ia passar assim. Ela não vai ficar com mal. Ela não vai me derrubar. Você vende uma espelha assim? Dissolve-la. Se que não vai sair da canapê, ela está. Você vai ver que ela está com uma espelha para não sair da canapê. Você vai dormir. Ela não vai dormir. Para ele dormir? Para ele? Só que ele se sente chorando. E esse para esse tempo você pode querer ver a mesma coisa... Ou você pode fazer uma boda de rica. É outro lado. Para ele, a se sentir que a vida normal. Para ele, para ele. E se teremos uma jovem, não se arrepare. Não nosneis. Imagina-se que você estava me derrindo. Para ele, não se apega mãe. Agora vamos para a minha casa. Lhe do meu papo é a desvileiro. Que é isso? Não tem mais não é. Eu estou comente de Jean Hamdou. Ilha recebe de uma casa que não é cheguei. A sua casa, você vai me ver com ela. E o M. Defina, você que é? Eu tenho tenho que ir. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não tem que ir. Não, não. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir em casa. Eu não sei que eu quero passar a minha casa. Não é problema, eu não sei que eu vou passar o meu pai. Você vai me esconderar? Não sei que eu não sei. Eu não sei que eu vou passar com a relação. Não sei que eu não sei que você vai passar. Seu show vai passar a minha casa. Não sei que eu não sei. Você conhece que eu estou? Eu sou que estou aqui? Quando você me apontou? Eu te amo! Eu te amo. Como você conhece? Você vai sim estar contente. Você viu que você se já está querendo? Você já se sabe. Como você conhece? Você passa um pequeno ou não foi soldado? Você tem o jeito com você? Você vai ver a nossa própria. your neve? Você tem que isso? Você está indo para eu reposar, não me esquecer, não me esquecer. Você está indo para me deixar de me deixar de me deixar de me deixar. Você está indo para eu morrer e não me deixar de me deixar de me deixar de me deixar. Você está indo para eu ir ao hospitalar? Isso é mais eu mesmo. Você já faz muito mais não. Você está com a juvão de cada dia. Você vai me levar. Você vai me levar. Você vai me levar. Vlâng, não se preocupe. Nasdilha, como você está? Você não é mais mal? Nasdilha, não é... Não devem ser a presença, o que é que muniê, o que é que se fome, como se fosse uma aliança tão forte. Quando eu chegar em sévilização da parte dos anos, quando ele era aboável, depois, ele era aboável e era aboável. Era como se você 갖ra a sacrifício de seus sentimentos a volta. Mas ela diz que eu sou a mãe, ele diz que não era sua adaptação Mas não, porque é isso? Mas eu disse que eu... Porque eu não estava... Eu não estava pensando que precisasse-me. Mas é porque eu não estar compreixo para falar sobre isso. Mas eu disse, não estou à falar sobre isso. Mestre disse que eu tinha razão. Ok, mas eu não estava torno para fazer isso. Mas, por que isso? Foi por causa da minha prova? Porque eu estou a uma vítima. É uma vítima, eu tenho isso mesmo. Eu tenhoी a força para me tornar things vivos. para o meu irmão e vou dizer que o meu irmão e vou dizer que o meu irmão e vou dizer que o meu irmão e vai fazer essa a bora com ele tá passando a dê-lí-dí-sá na jérômei 29 versículo 11 o é plan bom dia que vou lá liguei tan é crui déjà ele pafê a projet de mal e vou no membro se projet de pé mê creme tue ele membro da pôr da pôr da pôr da pôr E aí, o caso é breve que Deus passará com você. Contanto, o caso é de Deus do diabo. Em todo caso, eu vou suspender a primeira coisa. Ele é breve, mas... Se eu não soufrir de isso. Se eu não soufrir de isso. Eu mesmo que eu soufrir de isso. Aie, 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 aie. Fê coco. Em todo caso. Eu não soufrir de isso. Eu não soufrir de isso. Eu soufrir de isso. Eu soufrir de isso que eu estou a dizer. Eu soufrir de isso. E... Como mundo do que você está a dizer. Para mim é que eu sou um problema. Porque eu soufrir de isso. É isso. Eu soufrir de isso. Não, não. Eu soufrir de isso. Porque a reação... É isso que eu tenho... Eu soufrir de isso. E eu mesmo todo mundo me doutor dessa, todo mundo mesmo. Eu vou mentir. Eu vou mentir para não me tromper na tentação. Eu vou mentir para não me doutor dessa. Mas, finalmente... Fui é meu danger. Eu vou mentir. E um pouco a sofrer. A sofrer dessa. O céu, o dia e o dia e a mêa. Fui coco, eu vou mentir para não me tromper. Não vou mentir para não me tromper. Mas, não vou mentir para não. Não vou mentir para não. Não vou mentir para não. Ai 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 ai. Que a sofrer dessa. A sofrer que tem a piure, Praia minha vida. Vou mentir para não me tromper. Eu vou mentir para não me tromper. E a muita grande necessidade. Não vou mentir. Não vou mentir. Nós não vou mentir. Não vou mentir. Não vou mentir. Amém. Nos t'es enlevez. 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 On va faire manger pour nous. Ne pas crier. Ne pas crier, garder tout le courage. Et puis tout le temps, il faut bien te faire manger. Il faut bien te faire manger pour te faire manger. Si. Tu as boule. Tu as boule. Tu as boule. Tu as boule. Non, tu as boule. Tu as boule. Tu as boule. Tu as boule? Ok, on va. Tu es enlevez. Tu es enlevez. Tu es là. Tu es enlevez. Tu es enlevez. Viens à aller. O que é isso? Você está vendo? Não, você vai ficar bem. Pero você vai estar bem, vamos lá. Agora você vai me dar para vocês. Oi? Como você está? Fale-se, Fale-se. Não, não, não... Como você vai? Não, não, não... Devemos ficar aqui. Você vai passar aqui? Sim, não vamos ficar aqui. Não, não vamos ficar aqui. A senadilha vai para uma nova lição. Que que é? Como isso? Asainu Mbado se esqueceu aqui. Como Asainu Mbado se esqueceu aqui? Não é mesmo... Quando eu estou chamando de telefone, ele me disse que ele estava aqui. Ele estava falando para que eu fosse uma pessoa que ela estava aqui. Asainu, é o número? É o número? Você é gastou esse aqui? E pois que eu pediço o meu coração dessa vida, por isso você fica a de novo. E isto que o Blockes não é? E com você foi feito um problema, mas tem quebra de sombra, o que? Parece ao meu momento. Estes fatos que o Blockes não tem a morrer? O Blockes não quer fazer isso aqui, mas não tem o Blockes não tem que ficar com o Blockes. Estar me... Lembrando que o Blockes não tem a morrer. Porque o Blockes não qu'a morrer. O Blockes não conhece o Nouveia. É isso é pra mim, adesão que ele se levanta. Eu sempre estou com desmatéries, levei, levei, levei. Não, não. Eu não vou falar disso. Próximo dia. Eu já não vou falar de Deus, mas antes de não sair daqui... mais é ele assim. É um sazer, tu faz isso com isso que se torna quando... É um bom dia... É bem que isso vai sair. Ele é muito ruim. Já estou aqui perto... E eu estou com isso aqui. A cidade de Deus porque esse personagem não confia em pessoas. Não é não sei se fazer melhor, não sei se fazer isso... Eu já fiz o lençolo que é frágilão... E talvez essa saia de june evangêta-la é somente só que eu vou fazer isso... Tudo bem? Não sei se fazer isso... Não sei se relacionado com aquilo mal... Mas deixou-se no passe de tudo... E mesmo assim... Para fazer todo mundo... A gente jáCrime, sempre um desjevenção e seja vencedor. Você gosta de dizer que esse dia o dia ou então que o dia do casa. Ele não vai passar. Ela é bem feliz, ela fala e conversa para virar ele. Poder, não vai passar para se tornar-se. Mas ele... Isso é uma coisa de pido. É por que você vive bem com Episode sagtra? Quem é? Son diabo ou o que ele está montando? Ela faz fazer isso. Não vai, você tem a oportunidade de se viver em casa dokunho. Eu mesmo chita lá, me pôzei, me pôtrei, porque eu não quero viver e isso mesmo, eu não quero viver. Meu chefe foi Iverson, é a jambos. Antes, eu fui para André para que André me deslizassem. André me deslizassem. Ele me deslizassem. Ele me deslizassem. E o que me deslizassem, ele me deslizassem com André e o pote manda ele toque com Deus. Ele era o mal. Eu decidi, eu não quero viver. Eu não quero viver na verdade. Você não quer dizer que ele derrubou porque não quer dizer que ele tem que ele derrubou para nós. Isso já foi. Mas a gente tem que fazer, como um grande trabalho. Mas a gente tem que fazer muito, e não tem que fazer. Mas a única coisa que eu posso dizer para mim, é que eu tenho confiança. Porque o que eu tenho a dizer, venha comigo, todos que estão fatigados e que estão chamados, eu vou te dar um tempo para você. é bom dia ele faz tudo tudo para o mundo é isso que permite que ou ele diz nenhuma pessoa que saia ou não tem problema ele vai sair ou ele vai sair ou ele vai sair ou ele vai sair ele vai sair ou ele vai sair porque ele diz todo mundo e todo mundo ele vai sair tudo isso que ele vai sair e para fazer confiança e para ter consciência para ter consciência porque se você vai sair realmente se você vai sair se você vai sair você vai sair para não se preocupar o baron ele vai sair se você vai sair se você vai sair se você vai sair para não se preocupar tudo isso é só tudo isso é só mas isso é só tudo isso é só De todas as coisas que não são. Se eu não me derrubar, eu vou mostrar o que eu faço. Você tem razão, sim, não tem razão. Você tem uma cabeça de assaio. 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 E eu mesmo estou aqui. Eu estou muito feliz. Eu estou fazendo isso para fazer isso. Eu não tenho certeza que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu tenho certeza. A gente vai dar uma decisão. Se eu desjeunir, eu vou dizer que isso vai fazer. Eu não vou dizer que o pastor vai fazer uma casa. Você vai para o pastor. Você vai fazer uma casa. Você vai fazer uma casa. Olá, meu senhor. Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Sério que você está aqui. Sério que você está aqui. Começa, vem! Você vai dar uma casa e deve ter a sua casa. Vamos colocar no arreles para a casa. Aceite. Vamos assim. Vamos para o meu pardor. Então vá nos pardor. Então vá na casa. A casa está aqui. A minha casa é só muito. A minha casa não está em busca. Mas ela está aqui. Você vai ver como é. Para poder pegar aqui no Brasil. Obrigado! não é pequeno, não entendi do padre dele, com bom dia. Mas a gente quer dizer, assim, na situação que a gente acredita, não vai considero como ele, não vai considero como ele, não vai considero como ele, não vai considero como ele diz o Deus. Porque as pessoas que manda a deslizadas, são as pessoas que eles vão viver. Não, não. Não, não é uma sala para a gente. E se guarda, André. Se guarda. Parece que o papo está cortando. De todas formas, você pode fazer lugar para a casa de Cristo. Ok? Você pode fazer lugar para a casa de Cristo. Para que você criegue e pregunte a você. Ok? Eu só vou fazer uma deslização de Deus. Bom dia contra todas. Não, não. De todas formas, o que você vai fazer? Oh! Mas não, não. Você pode dizer bom dia para você, ok? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você pode ter uma oportunidade que você está tombando em mim e tudo, e eu vou passar. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Mestre... Mestre... Eu não gosto de ser bom aqui, Mestre. Ah, muito obrigado. Bom dia que está aqui, bom dia que está perdido. Desde que eu soube, Iberson. Quando você está passando, eu não pensei assim. Obrigado, bom dia. Mestre, você está aqui? Oh, oh! Coco, você está aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mestre... Mestre... O meu門 vai aqui, eu mesmo disse ao lado para que eu disse isso. Mestre só se acolou, já era bastante pescado. Mestre... Mestre só se desculpa, Mestre. Mestre só irá aqui? Mestre só irá aqui, você está aqui. Mestre só irá aqui. Mestre só irá aqui, você irá aqui? Não, eu vou me procurar da minha mãe. Vou me procurar aqui. Vou colocar o telefone, para me responder. Meu cheiro, você fala sobre isso mas não. Quando eu vou falar com a 26 anos, isso é uma coisa que eu estou a passar. Isso é uma coisa que eu estou a passar a minha mãe. Sim, mas se eu não me dizer sobre isso, eu não sei o que você está falando. Mas eu não sei, eu não sei que você está fazendo isso. Não sei, meu cheiro e coca. Agora vamos explicar o que a igreja faz parte da igreja. Quando a gente pensa que a igreja tem sempre que a igreja. Mas o que a igreja faz parte da igreja? A igreja faz parte da igreja. A igreja faz parte da igreja. Não, não é. Não, não é. Não tem problema. Não é que as igreja faz parte da igreja. Não. Não tem problema. Isso faz parte da igreja. Mas não precisa de problemas, então não vou agradecer. Não vou descoxy nos outros, agora eu vou agradecer. Mas é você mede a minha mulher. Mas eles dizem que isso está muito bom. Não, eu acho que não vou deixar isso. Eu não penso que não, porque não sei qual está dizendo como isso. Porque minha resposta é isso aqui. Isso são detalhes. São que elas chiam em discos. Eu não tenho que tentar fazer isso com essa mulher. Não sabemos que não está com umawonça. Mas não se trouxer a diferença que tem que eu conheço. Mas minha mulher é a me dizia... E a baseada a fome que o problema, eu não toco riramente. Eu tenho que te falar algo mais eu não sei que no teu coração. Quanto eu vou fazer com a carne, mas... Que tu não fizesse com a carne. Se você tem a carne aqui, a pele com a carne, você tem que te larga. Você vai me descer, o outro dia. Oi, o que foi? Eu não tenho aá, o que foi? Oi, o que foi? Ainda não tem a problema. Foi uma resposta. Você tem que me priga muito tempo, que eu tenho um bagelho que eu estou a querer comprar. Se você, não vai fazer um bagelho que você vai comprar. Não tem um bagelho que você sabe? Por favor, não tem um servante bom dia. Você pode aprender uma coisa mais você também vai fazer um bagelho que você sabe? Não tem uma bagelho que você sabe. Eu gosto de ver você sempre. Você vai comer isso todos os dias? Servante bom dia. Eu tenho isso que você tem um servante bom dia. Não deixe de Amazon. Temos tudo por enfim. Mas foi aí que está daí? Não sei isso, mas então. Far não À me dizer. Não sei porque eu gastar umas lábios, não sei mas sair de Composta Ipana. Não sei lábio! Coça de crapabó é muito... Qual a beleza da vida fria? 您 tem uma fácil sala degesetzt, não vou vos atingües aqui. Não há mais nada! Não há o problema! Não há mais nada. Mas quem vai com você? Quem vai com você? A vida sem a sua cobertura? A vida mais não? Você não vai com você? Você também faz isso tudo mesmo. Não souvê-me a minha vida. Não sei se que eu souvê-me. Eu souvê-me a minha vida. Eu souvê-me a minha vida. São dois coisas que você pode. Isso significa que a família ou que a gente está aqui. Isso significa que a gente precisa investigar para saber o que aconteceu. Porque tem que procurar uma pessoa que tem alguma informação sobre como família funciona. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Não, mas... Não, mas... Eu confio isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas o problema que eu comecei aqui, quando eu estou falando isso, eu sempre digo isso, eu não posso ficar comendo o que eu estava entendendo. Como se... Eu não poderia ser muito bom. Mas o problema que eu tive que ir para o que o que eu estava precisando do que eu estou pegando. Porque nós vamos para o que eu estava pegando. Mas o problema que eu estava pegando. Eu acho que é que eu estou pegando. Eu acho que não estou pegando isso. Tem que ter uma pessoa que tem um problema muito importante. Tanto é uma pessoa que está bem importante. Se nós, como homem, quer a Jesus nos dar, Jesus está intercortando para que ele mesmo nos perdonemos. Ele diz que nos perdonemos é a 365 dias. Ou seja, mesmo Jesus nos perdonemos. Depois diz que Jesus nos ameaça de Deus, quer que ele ainda mais acertei e a todo mundo, talvez até mesmo esse mundo, viver com ele, como se ele estivesse era o que a gente a esquecido. Porque Jesus nos perdão, E a gente não está nagyon girando. Bem, bem, bem longe, nós estamos nada mais estamos criando-as. Não estão passando, não é, as pessoas que vivem. Então são tanto professores ou madame, mas não! Madem, você não dá umaanno. Jéssie não dá uma onda. Então você tem todos que vivem. Você também não dá uma pessoa que vivem, quer dizer, faz isso, porque. Existem os bom. O que é isso, sua família, para o Senhor, do o senhor. Olha, tudo o que a gente consegue fazer. Está fã! Se você vai lá, não vai lá. Não não vai lá. Não vai lá. Não vou lá. Não vai lá. Quem vai lá? Vem com o que vai lá? Isso é claro. Vai lá. Vai lá. Tá lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Fez a minha mãe. Você deve ser levado para mim? Vocês sãomekers como éoretizosos e ketêm rar, de nomhos que os sintes são em uma verdade. Não даже. Aqui naquele que compraria francas. Agora está para a família. Não tem nada. Música A CIDADE NO BRASIL Eu já sei que eu estou com o problema. Eu tenho que não me ajudar. Não é só eu. É como eu morreria. Eu estou atrasando todo mundo. Eu fiz um problema. Eu coloquei o problema. Mas eu estou aqui como se ele ataca. Eu não vou pegar a bagagem. Mas não é só eu. Um trabalho psicológico. Exatamente. Um trabalho psicológico. Nós não somos expertenidos. mesmo sobretudo, eu souvê-me, um pouquinho. Fans, eu não estou a saber qualificação que você acheta, então eu sei, vou passar aí aqui! Por acaso, eu souvê-me de raclamentação. Eu souvê-me de minha família, ela não pense o que eu estou fazendo, ela não parece que eu esteja aqui, porque ela não possui o código. Então, eu souvê-me de Jesus é o seu casamento e a 1 ano. E a resposta é a Ongor, então vamos gravar o Ongor. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como eu estou aqui? Sim, você está em casa, eu estou aqui. Como você está aqui? Eu estou aqui, mas que eu vou passar a boca. A boca está aqui, não estou aqui. A boca está aqui em casa no celular, não está? Não estou aqui. Eu não posso? Eu estou aqui, mas que você está aqui. Mas eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui um café e a uma fonte. Não é muito problema. Não eu não quero fazer. Não, não sou eu. Seu novo... Como é,� you é? No mundo não está comédia. Eu conheço o Sr. Bondi... Seu aqui... Seu aqui? Quem é passante? Você passa lá? Eu conheço Deus, pois eu não consegui mais na tela para ver oワldo. Eu conheço uma novidade que eu vou ter aqui para ver. Meu irmão, não me disse que é tudo bagagando. Como todos os lados eles estão a rolar. Mas, desculpa por que você não estava passando por isso, por que você não estava passando por isso? Sr. Fren, eu estou com certeza que o mundo morreu. Eu estou com certeza como se fosse um ciclone passando na rua. Porque no momento em que eu estava me carregando. Como se eu estava ficando muito difícil para mim. Porque eu estou com certeza que eu estou com certeza que eu estou com certeza. da gente, não é muita diferença. ... 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 Mas não temos que estar aqui, não temos que estar aqui. Isso é isso. Mas não há nada, não há nada, não há nada. E isso não tem que estar aqui. E isso é difícil de perguntar e começa a conversar. É como se olhar, não sei o que fazer em casa. Mestre, eu não tenho que estar aqui. Mestre! O que está aqui, é para lirar a uma ferramenta de ea-guiça. Para dar uma pequena consegiva. Tchau. 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 Não, 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 não. Mas se você não compreva o problema, não é que você não compreva o problema. Ok, pregunte. Ok. Mas se você não compreva o problema, você não compreva o problema. Quem é uma mulher que você não quer maria para essa discussão? ou leve ou quitte o carro lá ou parti. Mas depois de fazer isso no telefone, ele paga a gente, ou a gente tem que fazer o carro. E a gente não pode fazer o marido. É isso aí. E marido a gente diz que você está lá na boa condição, nem mau tempo. Nem bom tempo, nem mau tempo. Para que você tenha que fazer isso. E o carro, como você vai fazer grande? O senhor está muito bom. Se o madame não está tornando o carro. En tout cas, se você fizer o trabalho, ele fez o trabalho. Assayane? Assayane? O que você fez aqui, Jesus? Você está aqui. Você está aqui. Assayane? Passaram.. O que você fez isso? Como é que você fez isso? Você vai ver, chérie. Qual foi? Você não trouxe o senhor? Quem você tem aqui? Não fui lá. E não fui lá. Você tem um hospital, quebra, quebra. Eu já vi isso. Você tem esse problema? Seu zéb. Já não tem nada a vida. Isso. Não tem nada a vida. Já estamos tentando lá. Isso é para não viver. Não tem nada a vida. Você tem nada a vida. Isso me dá. Você tem nada a vida. Pela a comeback. Pois não, todos vocês estão se посмотреть juntos. Qual a receita ela. Sua sua mais não. É, filha que ela vai passar. Pois não. A verdade é a uma vez que ela vos passos nunca mais não vai passar. Estes aí? Ela vai para o emprego, não entende? Para que você fique para o emprego. Eu sou eu que estou aqui na igreja e fazer uma pastela. Quando a pastela está na 10 mil anos, a gente vai fazer uma pastela. Eu acho que é uma pastela em diferentes atividades. Isso permite que, às vezes, você tenha um fidel de um encontro. Às vezes, você tenha um encontro. Você compreende? Mas a fidel de um encontro, como se a pastela não vai sair de sua vida. Meu querido Sasson, não falta de apoio. mas somos mesmas nowendão somos cinco anos como isso ai 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 se não as escuta em cima não há não que poderiam estar escutando meu senhor é as meu vizuário meu senhor não é amigo meu Aparcia e agora veio de cima eu não soube Mountain Caspal qui é que é que é que é mb meu senhor o que é que é que? israel é um dos Você sempre vai fazer isso. Você vai fazer isso? Eu gosto muito de fazer isso. Mas não é uma preparação. Você vê que é uma semana que eu tenho que fazer isso mesmo. Sim. Sim, é isso mesmo. Essa é uma coisa que você faz organizar, você faz isso mesmo. Mas, meu querido... Eu tenho que fazer isso mesmo, porque eu tenho que fazer isso mesmo. Porque eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho que fazer isso mesmo. Você tem que fazer isso mesmo. Mas isso é o que não é por isso. O senhor não pode mencionar isso. É que é a gente quer dizer que tem a vida com o trabalho. Mas é que não existe a vida com a vida com essa situação? Quando você quer dizer que a gente não tem a vida com a vida com a vida? O senhor não vai dizer que não existe a vida com a vida. Mas para quem não existe a vida, pode sair disso. Por que ninguém veio a igreja a vida com, Jouke de noite, que besoin de todos os outros dias. Por isso, eles precisam entrar com ele, e se sentir no chão. Que tiram para a disparição da vida. Mas o que tem que nos pessoas terem que tem que fazer? Isso, sempre em que eles usam fazer isso porque na 10 anos você terem que nos bairros. Seus estarem, não vamos. Essa é a sua própria coisa, você não vai querer gostar, isso. Você vai ouvir isso mesmo, você sabe? Como você está aqui? Você tem que ir embora. Vamos! Você dorme. Sim. Mas como você faz isso? Como você faz isso? Não, não. Vamos comer para você. Como você está aqui? Os filhos de Deus. Não podemos fazer isso. Não tem problema. Não tem problema para você. Você tem um pequeno pequeno que você está levando. Você escreveu o chão. Como você faz isso? Você faz isso. Você faz isso. Meu querido. Eu estou aqui especialmente. Para fazer isso. Isso é um passage. Na Bíblia. Você muda o que eu fiz. Verso 11. Nós conhecemos. E o que você está aqui. Para a gente, você está bom? Não. Como você está ali? Como você está lá? Senna Dilha. Como você está aqui? Você está aqui. Você está aqui? Você está passando o serviço? Isso mas não tem nada a xinhar. Não tem nada a xinhar, mas dá para você isso. É isso e isso. É isso. Dois que você está lá. É bem, bem. Vou a gente derranger para você. Não se preocupe, não se preocupe. Você está ok? Ok, ok. Ok, ok. Você vai falar de... Jérôme 29,7 e 11 anos. E... Ficouco. Você vai lá. Você vai lá. Como você vai lá? Eu vou lá. Eu vou lá. De todas formas, eu vou falar de passage. Você vai lá. Ok. Você vai lá. Você vai lá, por que você vai lá ? Não sei... Mas você vai lá. Porque normalmente, você vai lá. ÉFICIU. Você vai lá, claro. Ficouco, fico. Você vai lá. Você vai lá para ou lá. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá What? Como que vai lá? Bom dia. Ok. Ok. Vamos lá. Vai lá. Você vai lá. Ok. Amém. Amém. Mounhya Fré Koko, N'est-ce que je n'ai pas de mes parents? Désormais, c'est que je n'ai pas la possessie de Dieu. Je ne peux pas vivre dans un hypocrite. Comment ça? Parce que Jean-Jésus Christ est venu mourir sous le péché. Je suis créatif. Je ne peux pas te recevoir Ele vai vir para a verdade. Se ele vai vir para a verdade, não tem problema. Porque ele é imitador de Jesus Cristo. Mas isso vai acontecer, como se... Como se... Eu quero falar... Isso é o Nadia que faz a verdade. Por que isso é o Nadia que faz isso? Primeiramente, é lógico, com a propriedade. Primeiramente... A gente vai vir aqui. Você vai vir aqui. Para colocar o Cristo. Imagina você. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu não penso que isso. Quando eu não falo a verdade... Eu não vou vir aqui. Eu não vou vir aqui. Eu 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 vou vir aqui. e ele que diz que você quer comer para todo mundo, você não vai dar nada para ver isso. Você disse que é assaio, você quer dizer que você quer tentá-lo. Quisam de fé, quisam de fé, quisam de fé Ves chemins para nois, quisam de fé Quisam de fé, quisam de fé, quisam de fé Quisam de fé, quisam de fé, quisam de fé